Fala aí galera, aqui é o Vanildo com mais um vídeo para vocês. Pessoal, eu estava mexendo aqui em umas fontes que eu tenho de Nintendo 64, há muito tempo guardada né, tem umas 4, 5 fontes que não ligavam o Nintendo 64 e eu decidi abrir elas né, para ver se tinha alguma peça com defeito né, e notei que as fontes tinham praticamente o mesmo defeito, era a solda fria em um capacitor, que tem um grandão, capacitor grande, e eu já desmontei 3 fontes aqui, as 3 eu solucionei o problema, era só ressoldar ali a pernazinha do capacitor que estava fria né, teve umas até que eu quebrou a trilha, eu tive que refazer a trilha, e por enquanto as 3 fontes que eu abri aqui, eu solucionei, não vou dizer que o que você vai fazer igual eu fiz aqui vai solucionar, de repente queimou mesmo a fonte, mas se de repente uma fonte parou do nada, por nenhum motivo, do nada parou, pode ter sido por causa de uma queda, e essa solda, ela fica fria, ela fica solta ali, e não liga o vídeo alguém por nada né, eu estou com as fontes aqui, vou mostrar a vocês, ó, essas duas aqui, praticamente eu já acertei ela, abri, é claro que você vai ter que ter aquela chave bit né, que é a mesma chave que se usa no Super Nintendo e Nintendo 64, que é essa chave aqui ó, é uma chave bit né, essa chave eu tenho há muito tempo que eu comprei no Paraguai, na época, que era difícil, hoje você encontra facilmente aí, no mercado livre, preço até legal, e eu estou com outra fonte aqui aberta, que eu já acertei ela também, essas duas eu já acertei, que eram os capacitores né, vou mostrar aqui para vocês agora o capacitor né, bem pessoal, já estou aqui com a fonte desmontada em cima da bancada né, para ficar mais fácil, mostrar para vocês assim, dentro da fonte né, o capacitor que eu falo é esse aqui ó, as outras duas fontes que eu abri, que eu consertei, já estava com o mesmo problema né, aqui é, esses dois pontos aqui, que é do capacitor, estava com uma solda fria, ele estava praticamente frouxo aqui em cima né, e isso acontece geralmente assim, às vezes as pessoas deixam a fonte cair no chão né, e com a batida né, a solda fica fria né, e eu dei um reforço de solda aqui nas outras duas fontes, e nessa aqui também, e voltaram a funcionar, lembrando que essas fontes já estavam guardadas aqui em casa há muito tempo né, com esse defeito, e eu não sabia, e agora que eu tive um tempinho né, abri e porém que pareça, eu vi que o problema das três fontes era o mesmo, a solda fria né, lembrando também que vocês tem que ter uma chave dessa aqui né, como eu falei, uma chave bit né, para poder abrir, geralmente essa chave aqui né, ela abre o Super Nintendo, o Nintendo 64 e a fonte também do Nintendo 64, hoje está bem mais fácil encontrar essa chave aí no mercado livre, ela tem um preço bacana né, um preço bom, mas na época eu comprei essa chave, eu tenho para agora e paguei 50 dólares né, que é na época do Super Nintendo ainda né, eu desbloquei muito Super Nintendo com essa chave aqui, que praticamente ninguém tinha né, que era só quem comprava vinha de fora, a chave importada né, e eu comprei essa chave lá no Paraguai, e é isso aí pessoal, lembrando também que também pode não ser, não ser o problema a solda fria né, pode ser que a sua fonte também esteja queimado né, então você abrir depois a fonte e falar, pô cara eu fui ver lá não tinha nada disso, isso aqui é uma opção que eu estou dando para você, porque eu fiz esse vídeo, que eu notei que as três fontes que eu abri, tinha o mesmo problema, então falei assim, então eu vou ajudar a galera aí né, que geralmente pode ser o mesmo problema né, para três fontes minhas estar com o mesmo problema, a sua pode estar com esse problema também, valeu pessoal, e aproveitando que já que a fonte está aberta, você faz um check-up, dá uma olhada aqui nas soldas, ver se tem alguma solda fria, e é isso aí pessoal, então era só isso que eu queria passar para vocês galera, para compartilhar né, que eu estou muito alegre, que eu estava sem fonte de Nintendo 64, e agora já estou com três aqui, eu vou para a quarta fonte agora, e voltando a dizer, três fontes com o mesmo defeito, solda fria no capacitor, é esse problema que aconteceu com as minhas fontes, espero que seja o problema das fontes de vocês aí, valeu, então até o próximo vídeo aí galera, valeu, um abraço aqui do Vanildo, fui!